Nós vamos falar agora, mais uma vez, sobre violência. Só que dessa vez a violência da cidade, das cidades. Mais um corpo foi encontrado na Lagoa Mundau. Para vocês terem ideia, são cinco dias, em cinco dias, três corpos foram encontrados na nossa Lagoa Mundau. Dessa vez, esse pescador de 27 anos que estava desaparecido desde o último sábado. O nosso Leandro Santiago tem informações sobre como tudo isso aconteceu e você acompanha aqui no Fenômeno. A polícia militar foi chamada por volta das sete e meia da manhã e estava na beira da Lagoa o corpo de Wellington Eduardo da Conceição, de 27 anos. O corpo de bombeiros recolheu esse corpo e, segundo eles, haviam marcas tanto de tiros quanto de facadas. A irmã e a esposa estiveram aqui na beira da Lagoa e disseram que desde sábado ele estava desaparecido. No sábado, à volta de sete horas, sete e vinte, ele se acordou, tomou um banho, escovou a boca, nem vestiu brusa, só foi vestir o short, botou o chapéu na cabeça e disse que ia ali, vinha já, para mim, para a irmã dele e para a mãe dele. A gente achou normal, como todo dia, ele saía, voltava, só que quando foi três, quatro horas da tarde, a gente já deu falta dele mesmo. Aí a gente ficou até hoje sem saber o que aconteceu. Ficou só esperando o corpo dele aparecer, ou vivo ou morto, seja lá como foi. A gente não sabe da forma que aconteceu isso com ele. A gente só viu ele a última vez, só no sábado mesmo de manhã. E depois não vimos mais. Ele fazia o quê? Ele pescava, ele batia maçoninho, sururugo, ele vivia de lagoa mesmo. Quando a gente vinha morar para cá, ele vivia com o pai dele, com o pai dele é prendeiro e ele fazia o caso de servente, né? Fazia a bica com o pai dele para a gente sobreviver. Ele era usuário de drogas? Era. Era usuário, ele era. Eles vinham sofrendo ameaças? Que eu saiba, não. A gente via ele tranquilo. Não via ele aperreado nem nada. Doze anos a senhora vivia com ele? Doze anos. Criei e mostrei esse filho na companhia dele. E hoje ele deixou um para mim. Esse é o segundo caso de corpo encontrado na Lagoa Mundau em dois dias. Ontem nossa equipe esteve por aqui, quando foi encontrado o corpo de Maicon da Silva Crispim, de 22 anos. Ele foi esfaqueado e também estava desaparecido. Ambos viviam na região do Vergel do Lago. E a polícia agora investiga os dois casos para saber se há uma relação e o que foi que aconteceu em ambas as ocorrências. Do Vergel do Lago, Leandro Santiago.